Acho que para a maioria está ok, parece que tem 37 participantes já, certo? Sim, normalmente, e sempre, e esses que a gente ainda nem começou, não? Porque oficialmente... Sim, é cinco e meia. Mas uma das coisas para quem nos está ouvindo, a gente está fazendo a gravação e a gente vai depois subir no YouTube para quem quiser acompanhar ou se houver algum problema com a transmissão, sempre fazemos isso para ter certeza. Agora está começando a entrar mais pessoas. Ok. Só estamos aguardando a Vilma chegar na reunião, mas... Ainda não... Ainda não... Ainda não... Ainda não chegou a Vilma, mas ela deve estar chegando em breve. Sim. Esse Zoom Webinar é diferente do outro, né? Que a gente usou. Sim, é um pouquinho diferente. Então, talvez como já são cinco e meia... Olha isso que legal! O seminário integra parte das atividades da disciplina de gestão pós. Graduação em... Gestão pública. Na época... Ah, que bom! É a Cláudia. Olha que lindo! Legal, Cláudia! Oi, que ótimo! Super obrigada! Que bom! Isso é o que a gente mais quer. A gente está procurando divulgar. O Webinar, ele permite mais de 500... Permite até 500 pessoas estarem nos acompanhando. Então, é toda a nossa alegria para saber que estamos conseguindo chegar em mais lugares. E uma coisa importante também, só para avisar, esta é uma série de seminários que a gente começou no Departamento de Ciência Política. Estamos transmitindo online esta semana. A gente vai... Temos o prazer de estar com a Vilma e a Úrsula. Na quinta-feira, vamos ter um seminário também. Esse seminário vai ser em um horário diferente. Vai ser às oito e meia da noite, porque estamos fazendo com um professor e pesquisador que está em Hong Kong. Então, pelo fuso horário, a gente precisou fazer o seminário um pouco mais tarde, para que seja sexta-feira de madrugada para ele, não muito madrugada. Se tivéssemos mantido às quatro e meia da tarde aqui, teríamos feito ele acordar às quatro e meia. Então, para não ser cruéis, mudamos. E na quinta-feira, vamos a fazer o seminário às oito e meia da noite. E para contar um pouquinho, só para fazer um preview enquanto estamos esperando a Vilma. Esse seminário na quinta, ele vai ser um seminário muito importante, porque esse professor tem acompanhado desde o início da pandemia em Wuhan. E parte do trabalho que ele tem realizado, dentro do trabalho que ele faz, ele está fazendo uma pesquisa com quatro mil pessoas que moram na província de Wuhan e nas cidades mais afetadas. Então, como nós estamos querendo também aprender como diferentes cidades e países estão lidando com a pandemia do COVID, nos pareceu muito importante ter essa experiência. E também, como a gente tem procurado sempre fazer nos seminários, que sejam seminários baseados em evidências. Então, sempre temos procurado muito ao longo dos seminários, ser que seja um seminário que seja baseado em pesquisas fundamentadas com evidências e ter todo um estudo das pessoas que estamos chamando para participar. Então, isso não é opinião, isso é pesquisa, ciência, todos os seminários temos procurado sempre divulgar os trabalhos, subir os slides, sugerir artigos para as pessoas que querem ler mais sobre o assunto. Então, várias das pessoas que participam sempre estão escrevendo e têm trabalhos e pesquisas em andamento. Então, esperamos que isso também seja algo que ajuda para divulgar mais as pessoas que querem aprender e que também querem conhecer o que se está fazendo no Brasil e na área das ciências sociais também sobre a pandemia. Então, acho que a Vilma agora está... Acho que a Vilma chegou, está conectando ali. Eita, sumiu. Sumiu um segundo. Você conseguiu vê-la? Eu sei que ela chegou. Mas o que é importante para nós, que a gente defende, porque a gente criou esses seminários, é porque pensamos que é muito importante, cada área é uma pandemia e cada área tem olhares e pesquisas, aprendizados para contribuir. Então, nosso trabalho como cientistas políticos, nós estamos muito interessados em tanto monitoramento e entender as políticas públicas, como entender os desafios institucionais, as respostas dentro da realidade de diferentes governos que estão respondendo de formas diferenciadas. e isso é um objeto de estudo muito importante para a comunidade científica, inclusive na ciência política. Então, resolvimos, estávamos discutindo, agora sim chegou a Vilma, estávamos discutindo muito, queremos contribuir. Oi, tudo bem, Vilma? Tudo bem, Vilma? Boa tarde. Boa tarde. Você nos ouve, Vilma? Escuto. Ah, que bom. Ok. Agora nos vemos. Agora nos vemos. Então, eu vou sumir daqui a pouco porque o importante são vocês, eu vou entrar depois. Desculpa que não vou fazer uma apresentação super formal de vocês. O que eu vou pedir, se vocês não se importam, se vocês podem falar um pouquinho antes de começar a apresentação, vocês, cada um se apresenta como quiser ela se apresentar, não? Então, temos estado conversando muito com a Vilma e a Úrsula por causa do trabalho que estamos fazendo para entender a pandemia no Brasil. Acho o trabalho que elas estão fazendo super interessante e importante. Estamos super agradecidas que as duas aceitaram o convite para vir para os seminários. E o que a gente pensou como formato para o seminário de hoje é que primeiro a Vilma começaria fazendo uma apresentação que ela preparou e a Úrsula depois vai fazer comentários, discutir a apresentação que a Vilma vai fazer. Lembrando que vou subir os slides, vou subir depois a gravação, então vai ficar tudo o material disponível. Para quem esteja interessado e nos está ouvindo. E vamos começar agora, então, Vilma, super, super obrigada e bem-vinda. Não estamos na mesma cidade, mas estamos juntas. Sim, sim. Gostaria de agradecer, Lorena, pelo convite, né? É um prazer poder participar desse debate. Espero que eu possa, que eu consiga contribuir ativamente com as informações, com os dados que eu levantei. E falando um pouquinho de mim, eu sou pesquisadora da FGV, no Instituto Brasileiro de Economia. A minha especialização é em finanças públicas, né? E eu sou, na Fundação Getúlio Vargas, eu sou responsável pela parte, pela análise de sessão fiscal do boletim macro do IBRI, né? Então, eu trabalho mais com a parte macro, mas eu também cubro e acompanho um pouco a questão dos subnacionais. Eu não sei se a professora Úrsula vai se apresentar agora, ou se eu já começo a apresentar os slides. Pode ser bom, Úrsula, você quer... Sim, sim, eu falo rapidamente. Para a gente ficar já todas juntas. Ok. Bem, então, antes de mais nada, queria agradecer, Lorena, pelo convite, oportunidade de estar aqui nessa conversa com você, com a Vilma, que é uma alegria poder dialogar com ela, ver o trabalho dela, e também de ver aqui os presentes que eu não estou, não consigo ver agora, mas sei que tem aí uma série de pessoas nos acompanhando, nos ouvindo, é super importante esse momento. Então, eu sou professora da IACH, da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, do curso de Gestão de Políticas Públicas, trabalho com essa questão de finanças públicas também, já trabalhei na gestão e estudo, pesquiso finanças públicas, e eu sou pesquisadora associada ao CEM, no Centro de Estudos da Metrópole, e em diálogo com a Lorena a gente combinou de fazer um pouco a discussão de qual era a situação fiscal dos estados e municípios, ouvindo a Vilma e debatendo, comentando, debatendo a partir da apresentação dos dados que ela tem trabalhado. Então, estamos aqui ansiosos para fazer essa apresentação e depois comentar. Ok, então, Vilma, vamos subir, tirar o vídeo, só para deixar toda a banda para você, e depois a gente volta com imagens. Tá ótimo. Ok? Tá ótimo. Vou colocar aqui a apresentação. Só um momento. Só um momento que eu vou levantar, colocar a apresentação aqui. Tá ótimo. Tchau. Oi, agora apareceu, certo a apresentação? Sim, tá aparecendo, Vilma. Exato, agora ia te falar para ampliar, tá perfeito. Isso. Então, o que eu fiz aqui foi um levantamento tentando separar em três blocos essa discussão. Primeiro, falar um pouco da situação fiscal dos governos subnacionais antes da pandemia do coronavírus. Para saber um pouco como que estava a fiscal dos governos subnacionais, aqui eu trago um foco mais para os governos estaduais. E tentar entender um pouco, mostrar um pouco como que tem sido a resposta desses governos para o enfrentamento dessa pandemia, né? E trazer algumas questões para debate em relação ao auxílio do governo federal a esses subnacionais, o que o governo federal tem feito. Auxiliar os governos subnacionais no enfrente da pandemia do coronavírus. E inferir um pouco esse isolamento social nas tributárias, né? Na arrecadação dos governos. E aí, aqui eu trago o caso do Rio Grande do Sul, que é uma apresentação que está disponibilizada no site deles, para poder a gente ter uma ideia de como está sendo esse impacto do isolamento social nas receitas de tributários dos governos. E trazer depois algumas questões para debate, que basicamente são as conclusões dos números e diversos números que eu vou trazer aqui. Então, assim, falando um pouco do antes, a gente começa aqui mostrando os números de déficit nominal e dívida líquida. E aqui a dívida dos governos estaduais. A gente tem o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul como os estados com maior nível de dívida. E você tem uma questão de resultado nominal, né? Que o resultado nominal reflete a variação da dívida. Também uma situação com certo desequilíbrio em alguns estados. Como, por exemplo, o Rio... É que tem um déficit nominal de 24% em proporção da receita corrente líquida. Você tem Minas Gerais, São Paulo... Então, você tem diversos estados com déficit nominal. Alguns com déficit nominal muito elevado, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo. E você tem um endividamento muito elevado, concentrado em alguns estados. Quando a gente decompõe o resultado nominal, o que é o déficit nominal? É a soma do resultado primário, que aí a gente pode refletir a diferença entre as receitas dos governos locais, principalmente a receita tributária, e as despesas com investimentos e com outras despesas correntes, como pessoal, material de consumo, etc. E os juros nominais, que são os juros em encargos da dívida. E a gente tem uma situação interessante. A média de todos os estados define um déficit da ordem de 0,6% da receita corrente líquida. que você tem estados, de novo, como o Rio de Janeiro, com um déficit muito elevado, de 7,4%. Você tem alguns casos de bastante diferença entre os estados. No caso dos juros nominais, é concentrado um volume alto de juros. nesses estados que também tem o endividamento elevado e os outros estados. Aqui está tudo por mapa de calor mostrando a composição por esfera de governo. Então, aqui se tem o nível, o volume em relação à receita por cada estado e a média no total. E aqui nesse mapa, você tem por intensidade. Então, quanto mais escuro for o número, maior é o déficit, no caso dos juros nominais. E quanto mais clarinho for o número, menor é o déficit, podendo até ser superávit. E o que isso nos leva? Você tem alguns poucos estados com uma concentração muito elevada de dívida e aqueles que, mesmo alguns estados que não tem um endividamento muito elevado, eles tiveram problemas de solvência de dívida. Isso reflete um pouco das ações passadas. Quando a gente olha aqui o gráfico, o primeiro gráfico de operações de crédito, mostra as operações de crédito que foram aprovadas pelo Tesouro Nacional com ou sem garantia da União. E a gente observa que teve uma expansão muito forte do crédito para os governos subnacionais em 2012 e em 2013 e 2014. Essa expansão nas operações de crédito, muitas com garantia da União, elas foram feitas para entes cuja avaliação não permitia você pegar o empréstimo. Como que funciona hoje? O estado ou o município ele tem, ele recebe uma nota que a gente chama de nota CAPAG, capacidade de pagamento e essa nota avalia a capacidade daquele ente de honrar com os compromissos dele futuros. Ou seja, eu pego o empréstimo hoje, é como se eu fosse fazer uma avaliação de crédito pessoal. vou pegar o empréstimo do banco, o banco não vai avaliar só se, não vai simplesmente pegar e me entregar o dinheiro, ele vai avaliar se eu tenho capacidade de pagar as prestações desse financiamento para frente. Então, essa nota do CAPAG, ela faz essa avaliação e essa nova avalia são notas A, B, C ou D e se o ente subnacional tiver nota A ou B, ele pode pegar empréstimos com garantia da União, se ele tiver nota C ou D, ele não pode pegar empréstimos com garantia da União. E esse período de 2012 a 2014 foi um período em que o governo autorizou como exceção conceder garantias para que os governos subnacionais se endividassem mesmo eles tendo uma avaliação ruim, ou seja, tendo uma avaliação C ou D. Isso gerou um sério problema. Quando a gente avalia aqui as garantias honradas em operações de crédito pelo Tesouro Nacional, o que é garantia honrada? O ente pegou empréstimo com a União, pegou empréstimo com um banco nacional ou internacional e a União deu garantia. Se aquele ente não pagar esse empréstimo com o banco, a União tem que pagar e a União depois ela pega uma contra-garantia que pode ser, por exemplo, as transferências dos fundos de participação desses entes. Até 2015, de 2005 a 2015, a União não havia precisado honrar nenhuma operação de crédito com subnacionais. de 2016 para cá, o volume de garantias honradas pela União tem aumentado substancialmente. Aqui estão só os estados, mas até algumas prefeituras também estão deixando de honrar seus empréstimos e a União está tendo que honrar. Grande problema disso, em tese a União executa contra-garantias, retém o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios. Só que estados como Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Amapá, estão com liminares do STF e a União não está executando contra-garantia. Então, a União só está tendo que pagar o empréstimo para esses entes. E o Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal desde 2017, do qual a União também não executa contra-garantia. Então, a União está pagando empréstimos que os governos subnacionais contraíram sem executar a contra-garantia para isso. E esse volume em termos nominais já supera 20 bilhões de reais. Isso é um problema que tem sido bastante colocado em relação ao porquê da crise dos governos subnacionais. E aqui, falando um pouco dessa nota do CAPAG, e aqui é a nota mais atualizada, a gente observa que no indicador CAPAG, a nota varia de A a D, onde o mais clarinho mostra os estados com nota A ou B e os mais escuros são os estados com nota C ou D. Apenas o Espírito Santo tem nota A e alguns poucos estados têm nota B. assim, eles ainda podem pegar empréstimo com garantia da União. A grande maioria dos governos estaduais possuem nota C ou D, ou seja, a gente tem mais da metade dos estados sem hoje poder obter novos empréstimos com garantia da União. E como que ele é calculado esse indicador? Esse indicador ele leva em consideração, combina três outros indicadores e esses três outros indicadores eles refletem a situação desses estados ou do município. Aqui eu trouxe só os números dos estados. Então a gente tem um indicador de endividamento que mostra quão endividado está aquele estado em relação às suas receitas e à sua capacidade de pagar. Tem um indicador de poupança que compara a despesa corrente daquele governo com a receita corrente e isso reflete boa parte também a questão da rigidez porque boa parte das despesas correntes estão os gastos com o pessoal. E o indicador de liquidez que mostra compara as obrigações financeiras com as disponibilidades de caixa. Então a parte desses três indicadores a gente consegue avaliar se aquele estado tem uma situação fiscal saudável ou não. Então ele é um indicador que não é só para poder o estado pegar empréstimo mas também serve como uma forma de avaliação da qualidade da situação fiscal daquele ente. Então quando a gente olha o indicador de endividamento a gente tem aqui Alagoas, Minas Gerais, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul com nota C ou seja, com a pior nota na escala. Quando a gente olha o indicador de poupança a gente observa que São Paulo apesar de ter um indicador de endividamento é muito ruim ele tem um endividamento de 200% da receita corrente líquida dívida consolidada bruta ele tem o indicador de poupança corrente dele é boa ele tem uma nota B no indicador de poupança corrente já Rio de Janeiro tem uma nota muito ruim no indicador de poupança corrente e o mesmo aqui no indicador de liquidez São Paulo tem uma nota A enquanto que Rio de Janeiro tem uma nota C então assim mesmo que São Paulo tendo um nível de endividamento muito elevado ele tem uma nota de capacidade de pagamento que permite ele contrair empréstimos com garantia da União então assim como eu mostrei é uma combinação de vários indicadores que permitem avaliar qualitativamente a situação fiscal daquele ente então aqui a gente olha por exemplo aqui tem essa tabela que mostra como que é definido como que é classificado o CAPAG quais notas em cada item que você precisa ter para para receber a sua nota final então assim a gente tem mais da metade dos estados com uma situação fiscal ruim em termos de endividamento de liquidez de poupança mas mesmo assim a gente observa uma melhora considerável principalmente no curto prazo e isso foi muito em resposta à crise de 2014 até 2016 da carga tributária então a gente observa que os governos estaduais expandiram fortemente as suas receitas tributárias os governos municipais também avançaram nisso e quando a gente pega a média na última década comparando 2009 com 2009 e aqui está incluído o período da crise de 2014 a 2006 a gente observa que teve uma queda um crescimento real de quase 3% nesse período nas receitas tributárias dos estaduais o único estado que apresentou queda nesse período de 10 anos foi o Espírito Santo com queda de 0,5 e ainda assim o Espírito Santo tem a melhor avaliação na capacidade de pagamento entre todos os governos estaduais com essa expansão da receita a gente tem algumas questões que valem ser mencionadas a gente tem apesar de você ter uma expansão da receita na esfera estadual a gente tem alguns problemas estruturais que tem que ser levado em consideração e tem também a questão do gasto tributário que é o gasto tributário são as denúncias que os governos estaduais fazem em produtos específicos descontos e impostos ou isenções e que esses gastos tributários diminuem o potencial de arrecadação daquele governo é problema fazer política pública via gasto tributário? Em tese não é o problema é que no Brasil a gente tem muito gasto tributário tem pouca avaliação dos efeitos dessas políticas então assim fazendo um levantamento eu fiz um levantamento de 19 estados isso é um artigo que foi publicado na revista da Febrafit que é uma federação de auditores fiscais que tem uma revista online eu fiz um levantamento de 19 estados quanto que foi os gastos as renúncias fiscais só do imposto sobre comercialização de mercadores e serviços do ICMS então somou 82,9 bilhões de reais em apenas um ano das renúncias ou seja quanto os governos estaduais deixaram de arrecadar em função dessas benesses então é um volume muito elevado além disso a gente tem um esvaziamento da base de incidência do ICMS isso é um esvaziamento estrutural quando a gente olha a evolução das contas nacionais e a gente separa aquelas atividades que são tipicamente base de incidência para o ICMS daquelas outras atividades que são tipicamente base de incidência para o imposto sobre serviços a gente observa que tem caído a participação ao longo do tempo daquele valor adicionado da economia que é a base de incidência do ICMS então aqui mostrando um pouco dessa expansão até de 2010 até 2015 a gente tem uma certa estabilidade de 2010 até 2013 tem uma certa estabilidade da carga tributária dos governos estaduais 2014 e 2015 teve uma queda a partir dos 16 cresceu exponencialmente quando a gente separa governo central governos estaduais e municipais aqui eu botei 2018 mas já saíram os dados de 2019 a gente observa que teve uma expansão muito forte nos governos estaduais e municipais quando a gente compara em relação ao governo federal então o grosso da expansão da carga tributária no período ocorreu em função dos governos subnacionais aqui um outro problema que está relacionado à crise fiscal dos governos estaduais que é a questão da despesa com pessoal e aqui eu trouxe a despesa com pessoal líquida que é o indicador que é utilizado para avaliar a lei de responsabilidade fiscal em que a despesa com pessoal líquida em relação a receita com rente líquida tem que ser no máximo 60% e aqui é um indicador harmonizado pelo Tesouro Nacional o indicador que é oficialmente divulgado pelos estados aqui mostra que na média o gasto com pessoal líquido ultrapassa já o indicador da lei de responsabilidade fiscal ou seja a média de todos os estados é 61,3 e tem estados que comprometem até 80% como é o caso do Tocantins por exemplo da sua receita corrente líquida vai totalmente para pagar salários quando a gente olha o indicador da despesa com pessoal bruta ou seja aqui está considerando tudo que foi gasto sem nenhum desconto na despesa com pessoal líquida desconta alguns itens que são permitidos pela lei de responsabilidade fiscal a gente vê e aqui eu estou comparando em relação a despesa primária numa receita como no mapa anterior aqui é mais para ter uma noção de rigidez orçamentária ou seja se o estado precisar fazer um ajuste fiscal geralmente a gente observa que os cortes são feitos nos investimentos ou em outras despesas correntes e despesa com pessoal é um pouco mais difícil você fazer ajuste porque muito é concursado tem estabilidade e tudo mais então quando a gente observa isso a gente vê que estados como Minas Gerais Rio de Janeiro Tocantins Mato Grosso são estados que tem um grau de rigidez muito elevado ou seja compromete uma quantidade muito elevada de tudo que é gasto para gastar com folha e isso se aparece muito claramente nos investimentos a gente observa aqui que o investimento líquido dos governos estaduais já está negativo o que é esse investimento líquido em ativos não financeiros é um investimento descontado da depreciação do capital então aqui para tentar dar um exemplo mais claro do que seria esse número imagina que o governo construa uma estrada e com o tempo ele fez um investimento naquela estrada com o tempo os carros vão passando e aquela estrada vão fazendo buracos e precisa fazer novos investimentos de manutenção de 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 contenção daquela estrada que criou aquele tipo buraco e isso não está sendo feito ou seja o que está sendo investido hoje é insuficiente para cobrir para manter o investimento já existente basicamente é isso que esse número que esse gráfico está mostrando e quando a gente olha isso por estado quanto mais clarinho é o estado significa que menor é o percentual de investimento em relação a despesa e a gente vê que esses estados que estão numa situação fiscal pior são aqueles estados que também menos investiram no período aqui a questão do ICMS que eu mostrei anteriormente a questão estrutural do esvaziam muito da base de incidência do ICMS como ele está bem alinhado com o PIB e isso é importante mostrar que o ICMS é bem aliado com o PIB porque como a gente está num cenário em que se prevê uma queda muito forte da atividade econômica isso também pode refletir na questão do ICMS e entender como vai ser a recuperação da atividade econômica vai ser fundamental também para entender como será a recuperação da carga tributária dos governos subnacionais agora sim trouxe esse panorama para mostrar que a gente tem estados que estão em uma situação fiscal muito ruim não tem capacidade de investimento tem um gasto com folha muito elevado tem um apesar de ter tido um crescimento de carga tributária ainda possuem elevados níveis de endividamento um indicador de poupança corrente ruim indicador de liquidez ruim uma dívida muito elevada um resultado primário que não é muito bom e que mesmo assim na situação que a gente vive hoje está exigindo uma resposta rápida desses governos para combater essa pandemia do coronavírus e por que existe isso? Aqui eu estou mostrando aqui a gente tem um número de casos até a data de ontem por estado e a gente vê que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais concentram o número de casos tem também alguns do Nordeste e aqui o leito de UTI por 10 mil habitantes então por que esse isolamento primeiro ponto e por que é importante esse isolamento social? isolamento social ele é importante para poder a gente conseguir não falir com com o sistema de saúde aqui os leitos de UTI eu estou considerando o leito de UTI tanto do SUS quanto o leito de UTI privado então a gente tem aqui uma noção da distribuição por estado de como que é essa proporção alguns estados tem mais leitos outros tem menos e aqui a gente usa o leito de UTI por 10 mil habitantes aqui é 10 mil habitantes não por 10 eu tenho que fazer um gráfico no título a gente usa esse indicador mas além disso o sistema de saúde vai precisar de muitos outros insumos e como essa doença é uma doença que exige que muitas pessoas acabam precisando de hospitalização você tem esse risco de sobrecarregar o sistema de saúde se não houver uma contenção da doença e isso tem sido feito de forma com essa forma de isolamento social então para permitir esse isolamento social alguns estados estão agindo de uma forma até um pouco mais rápida em alguns casos do que o governo federal eu fiz um levantamento e isso tem sido publicado toda semana no Observatório de Política Fiscal do FGV Híbre que é um observatório que a gente coloca é uma espécie de blog mas que tem muitas informações de dados a gente divulga muita planilha muita informação série histórica sobre questões fiscais então toda semana eu coloco atualização dessas medidas estado por estado o que cada estado está fazendo então a gente aqui esse é o levantamento do dia 7 de abril até o dia 7 de abril das 27 unidades federadas 22 unidades federadas haviam concedido auxílio financeiro para as empresas dessas 22 unidades federadas 5 unidades federadas concederam benefícios auxílio financeiro para as empresas exclusivamente para aquelas pequenas e médias empresas alguns estados estão distribuindo cesta básica outros estão dando alguns auxílios para as empresas ou famílias pode ser direto uma transferência de renda direta uma redução do ICMS postergação do IPVA então você tem prorrogação também de vários pagamentos de serviços públicos os estados também estão se mobilizando para comprar muitos materiais hospitalares para combater a pandemia contratando pessoal arrendando hospitais ou construindo hospitais no caso dos municípios hospitais de campanha então assim está sendo feito um esforço de gasto e esse esforço de gasto tem sido feito em alguns estados que estão com uma situação fiscal tão deteriorada como é o caso do Rio de Janeiro que a primeira vista até surpreendeu dos estados estarem agindo com tantas medidas dado que eles tinham uma situação fiscal tão fragilizada então fiz esse levantamento e aí no observatório de política fiscal tem estado por estado medida por medida como que foi feito e o objetivo desse levantamento foi comparar entre as unidades federadas o que cada um está fazendo até para ajudar se às vezes um estado está concedendo uma cesta básica fazendo com que as pessoas se dirigam até um local para pegar cesta básica enquanto que um outro estado ou município pensou melhor e fez um convênio com uma empresa e está distribuindo um cartão de vale de vale compra para a pessoa mesmo ir no supermercado então você às vezes uma ideia pode ajudar a melhorar a forma de implementar política em outro esse foi o primeiro objetivo do meu levantamento sendo que quando a gente fez esse levantamento a gente observou que existe muita sobreposição de medidas ou seja tem muita coisa que os governos subnacionais estão fazendo e que o governo federal também está fazendo ou que o governo municipal está fazendo e aí essa sobreposição de medida pode gerar um desequilíbrio na forma de distribuir esses recursos embora a gente seja bom a gente exagerar nesses casos não medir esforços para conter essa pandemia e tudo mais mas às vezes quando você concentra muitos esforços numa área a minha preocupação é que possa faltar esforços e recursos em outra e aqui eu vou dar um exemplo claro é que o governo federal ele anunciou um auxílio emergencial todos sabem e esse auxílio emergencial é uma ajuda de custo no valor de 600 reais em três parcelas para as famílias que os informais microempreendedores individuais pessoas inscritas no Bolsa Família no Cadastro Único etc alguns estados e municípios também estão dando auxílios financeiros aqui onde eu moro mesmo eles estão dando um auxílio de 500 reais para quem é microempreendedor individual então a pessoa está ganhando 600 reais do governo federal mais 500 reais do governo municipal dependendo pode ter algum estado que também deva estar dando algum outro benefício então essa sobreposição de medidas pode gerar uma concentração de gastos numa área que poderia ser esses recursos poderiam ser economizados e ser investidos em outra área que talvez não tenha tido uma concentração tão grande de discursos como por exemplo comprar mais insumos hospitalares talvez isso é um exemplo e além do e aí quando você olha esse levantamento a gente observa que os estados estão agindo muito e aí fica aquela preocupação mas se eles estão com a situação fiscal tão fragilizada estão diferindo ainda assim estão diferindo do imposto o lockdown faz com que as empresas muitas empresas fiquem fechadas o setor de serviços então os pequenos serviços devem ficar muito sendo mais afetados até nesse período de isolamento e isso afeta diretamente as receitas tributárias e tudo mais como que a gente não conseguiu fazer isso tudo isso é uma questão que fica então assim começa então aquela questão da necessidade do governo federal de auxiliar os governos estaduais e municipais a agirem porque como os governos municipais e estaduais tem uma os estados são muito heterogêneos então a necessidade de de ajuda em uma região pode ser diferente da de outra região então o que o governo federal tem feito tem algumas medidas isso aqui é de uma apresentação que foi feita hoje então pelo ministério da economia eu só colei aqui um slide então assim eu não validei todos esses números mas ele foi apresentado hoje numa coletiva de imprensa tem muita coisa que já está em andamento de auxílio financeiro do governo federal para os governos estaduais e municipais e tem ainda uma proposta nova que está gerando uma certa polêmica que é o plano Mansueto Light que seria o plano Mansueto é um PL que o governo federal tinha criado muito em resposta a essa crise dos governos estaduais e pelo fato de muitos estados estarem com nota de capacidade de pagamento C ou D ou seja eles não podem pegar empréstimos com garantia da união então criou-se esse projeto de lei para que os estados pudessem receber operação de crédito condicionado a melhorar a sua nota de capacidade de pagamento então eles tinham que adotar uma série de medidas de ajuste fiscal a critério deles desde que a sua nota de capacidade de pagamento voltasse a ser A ou B e para isso esse empréstimo seria feito em etapas então ele melhorou um pouco a sua nota o governo concede mais um pouco desse empréstimo melhorou um pouco a sua nota o governo concede mais um pouco desse empréstimo isso era a ideia original e agora fizeram modificações no texto e estão tentando pensar agora em formas de auxiliar e compensar os governos subnacionais com as perdas de receita que eles possam vir a ter nesse período de isolamento social aqui são os números de impacto que potencial estimados pelo governo federal de auxílio aos estados e municípios o que já está em andamento o governo federal estima a gastar com estados e municípios cerca de 50 bilhões de reais considerando a proposta atual esse volume muda para 127 bilhões de reais então sim você tem até a questão de suspensão de dívida com a união alguns estados como eu coloquei anteriormente já não pagavam sua dívida com a união tinha eliminado do STF o regime de recuperação fiscal mas você também tem algumas liminares que foram conseguidas depois desse isolamento social junto ao STF então já tem mais estados que já não estão pagando a dívida com a união agora aqui entrando na questão da queda da receita que eu acho que é o ponto mais de maior preocupação dos governos subnacionais e a gente não tinha muita noção dos números recentemente o Rio Grande do Sul divulgou os dados de arrecadação por semana e aí eles observaram que a emissão de notas fiscais eletrônicas o valor médio diário de notas fiscais eletrônicas no Rio Grande do Sul caiu cerca de 25,8% se considerar o período a semana antes do lockdown e a última semana de março isso aqui vai refletir diretamente na capacidade de arrecadação tributária do do estado e quando a gente separa isso por setor a gente observa que o setor que mais que apresentou uma queda maior foi o setor do varejo que tem sentido mais esses efeitos de curto prazo do lockdown aqui a questão do volume de vendas de combustíveis a gente teve uma queda de 41% e aqui são vários efeitos você teve uma queda forte do preço do combustível no período recente tem caído de forma assustadora mas você também tem uma questão da redução do volume com isolamento social as pessoas saem menos de casa em tese você consome menos vende menos combustíveis então a queda nesse período foi de 41% uma queda muito forte aqui quando a gente considera os demais produtos exceto combustíveis que tem esse efeito preço muito forte a gente nota que a queda foi mais intensa ainda então o volume de vendas de produtos ao consumidor final na última semana caiu 40% sendo que na primeira semana após lockdown caiu 26% aqui a gente separando por categoria de produto a gente consegue separar aqui medicamentos e materiais hospitalares higiene e alimento dos demais produtos porque aqui seriam produtos que em tese deveriam até aumentar ou se manter constantes então a gente observa um crescimento muito forte na primeira semana após lockdown de medicamentos e materiais hospitalares higiene e alimentos e isso é muito porque alguns isso foi argumentado pela apresentação da secretaria do Rio Grande do Sul é que nessa primeira semana dadas as incertezas muitas pessoas fizeram estoque começaram a estocar comida e tal e agora isso diminuiu um pouco nessa segunda semana e aí você teve essa queda a gente observa essa queda na segunda semana mas quando a gente olha os demais produtos que não são produtos tão essenciais e que estão mais sensíveis ao isolamento social a gente vê essa queda brutal na primeira semana caiu 14% e na segunda semana caiu 67% o que que isso mostra isso mostra que isso a gente leva em consideração 15 dias de isolamento social que foi o período de março agora em abril a situação deve ser um pouco mais grave isso mostra que você tem uma questão fiscal importante e aqui eu estou falando do caso de um estado o caso de um município deve ser muito pior porque a principal fonte de receita é o ISS o imposto sobre serviços e essa queda do ICMS vai refletir também no município dada a transferência da quarta parte do ICMS e também acontece o mesmo com a questão da quarta parte do governo federal essa queda é uma queda que é um choque temporário fruto dessa questão do isolamento social só que a gente ainda tem certezas sobre como que isso vai ser quando acabar o isolamento social vai retomar tudo vai retomar rápido a gente ainda tem certezas de como a economia vai se comportar pós isolamento social as empresas vão se manter abertas os empregos vão ser mantidos e isso tudo vai refletir nesses números de arrecadação também então assim é uma situação que eu considero muito delicada eu acho que até acho que a professora Ursula depois pode ajudar mais a especular sobre o que seria o cenário pós lockdown inclusive eu nem coloquei aqui na apresentação minha ideia era falar um pouco de como seria esse cenário pós isolamento social mas eu não consegui pensar bem nesses efeitos mas eu coloco aqui algumas questões para debate esse é o meu último slide que é que é um pouco do resumo do que eu falei anteriormente a gente tem estados e municípios que agiam de forma muito abrangente só que tem muita sobreposição de ação e isso pode até comprometer a continuidade dessas políticas por conta principalmente da queda das receitas de uma situação fiscal pré isolamento social fiscal dos governos subnacionais que não era tão favorável e tudo mais aqui mostra que o ponto de partida é muito ruim porque os estados e municípios já a gente acabou de sair de uma recessão muito profunda que foi a recessão de 2014 até 2016 2017 2018 2019 crescimento da economia foi muito fraco a retomada dessa a recuperação dessa recessão foi muito lenta então a gente está saindo de um ponto a gente está com um ponto de partida muito ruim e isso pode dificultar ainda mais daqui para frente isso aqui é um ponto importante e esses dois pontos foram até colocados pelo meu colega de trabalho Manuel Pires do Ibre também que a maior parte dos estados e municípios estão baseando as ações e operações de crédito e outros países essas medidas são feitas com transferências diretas sem gerar dívida então isso pode gerar um 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 efeito de 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 excesso é num período pós-lockdown ou seja pode haver necessidade de reestruturar novamente as finanças dos subnacionais ou seja você tem você pode desequilibrar a situação fiscal dos governos subnacionais de tal modo que seja necessário uma reestruturação na saída dessa crise de uma forma um pouco mais intensa do que a gente possa imaginar no curto prazo é isso eu tentei ser um pouco objetiva mas se faltou clareza ou algum conceito alguma coisa assim fiquem à vontade obrigada ótimo Vilma super obrigada então vamos agora pedimos para a Úrsula comentar vamos passar a palavra para ela obrigada Vilma vamos lá conversar um pouco queria só te pedir para você tirar a tua tua tela não só um pouquinho se eu conseguir abrir uma ok enfim muito bem então eu acho que a apresentação da Vilma foi super esclarecedora aqui da situação dos entes subnacionais do que tem acontecido com a situação fiscal desses entes eu quero só chamar atenção para alguns pontos para a gente pensar sobre essa situação que estávamos e como é que a gente caminha daqui para frente então pensando na situação fiscal dos estados chamar atenção para a questão primeiro das receitas é importante pensar que a gente veio do período de muito crescimento do começo dos anos 2000 até 2014 e depois a gente tem uma queda como a Vilma falou a gente entra numa recessão uma recessão nacional e todo mundo cai mas é importante chamar atenção de que uma das maiores quedas foi a do ICMS o ICMS é o nosso principal imposto brasileiro que está lá na maior parte da nossa carga tributária é dependente do ICMS e o ICMS ele nem cai ele é derrubado fortemente nesse período e aí apesar dessa recuperação como eu falou ela foi fraca a gente ainda não voltou ao patamar de 2014 então ainda que os governos estaduais tenham aumentado um pouco a carga tributária para poder fazer frente a esse processo é importante lembrar a gente tem essa fragilidade porque a gente tem uma grande dependência de ICMS um imposto sobre consumo e essa dependência não não nos permite uma mudança de modelo muito rápido a gente caiu muito a receita a arrecadação até quero mostrar ver se eu mostro aqui um gráfico para vocês acho que pode ficar mais clara essa questão de ICMS que estava ali já na apresentação dela mas só para facilitar é que traz vocês conseguem ver? olha essa aqui sim? sim, sim, sim deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo colocar ela cheia esse gráfico mostra por regiões a importância do ICMS aqui tem um ponto importante nas receitas que é as regiões brasileiras são muito heterogêneas então a importância do ICMS nos estados do sul e sudeste ela é muito maior muito mais relevante que os estados do norte e nordeste centro-oeste ainda que para todos eles seja relevante da sua proporção de receita mas vejam que no norte e no nordeste a importância do fundo de participação dos estados ela é muito alta também então isso dá um pouco a compreensão da briga atual pelas negociações com o governo federal que os estados do sul e do sudeste estão brigando muito com que a união compense a perda do ICMS que está vindo e que vai vir muito mais fortemente e isso é uma preocupação importante também para os estados do norte e do nordeste mais menor porque eles conseguem com o ajuste de transferência de FPE ter um equilíbrio maior e a perda nesse último período do ICMS ela foi bastante severa para os estados do sudeste então esse é o primeiro ponto que eu queria chamar atenção a gente tem uma queda de receita que a gente ainda não voltou para o mesmo patamar do pico que é 2014 em função em boa parte do que a Vilma falou que é uma série de desonerações que os estados vão dando de ICMS e além disso a gente teve uma recuperação econômica que não foi substancial ao ponto de a gente crescer novamente o que a gente havia crescido além disso a gente tem um outro problema como ela comentou nas despesas que é as despesas elas continuam crescendo apesar da queda das receitas esse gráfico aqui eu só queria chamar atenção no seguinte se vocês olharem a barra azul nas despesas vocês podem perceber que em todas as regiões centro-oeste nordeste norte sudeste sul a despesa com pessoal que é essa barra azul ela cresce em todas as regiões ao longo desse período e ela cresce em função de crescimento dessa despesa por mudanças de carreira por ganho de salário mas ela cresce também porque a receita caiu e ela é rígida então a receita cai essa despesa sobe e quem vai compensar os investimentos que caem como a Vilma colocou os investimentos caem e caem hoje a um ponto muito grave que é de colocar em risco a manutenção de próprios em risco a própria possibilidade de você dar conta de questões de saúde de leitos que está colocado aqui na pandemia então a gente tem uma questão de receita tem uma questão de despesa e essa questão do endividamento que é a capacidade de pagamento de contratar dívidas e fazer pagamento de dívidas como a Vilma colocou para a maior parte dos estados alguns em situações mais complexas e outros menos complexas uma parte da melhoria de situação de contas que a Vilma coloca em 2018 nos estados existe uma dúvida se houve de fato essa melhoria de resultado ou se os estados estão falseando a sua despesa porque a equipe do Tesouro Nacional acredita que parte das despesas não foram empenhadas em 2018 se isso for verdade a situação fiscal dos estados pode ser ainda mais grave porque além do que eles registraram como despesa é possível ter outras despesas que eles sequer registraram que isso também pressiona o caixa e a disponibilidade de pagamento desses estados então a gente tem estados com uma receita abaixo do nível histórico de 2014 despesas que crescem que são rígidas com dificuldade de redução uma dependência muito grande de ICMS e uma queda nos últimos anos também de transferências da União para realizar investimento então se você teve ao longo de muitos anos investimentos realizados com transferências da União via PAC por exemplo que não tem acontecido nesses últimos anos desde 2015 para cá isso caiu bastante então o cenário dos estados é difícil essa questão do endividamento a capacidade de endividamento a Vilma já falou então a maior parte dos estados tem nota C e D dos que tem nota B boa parte deve cair seis dos estados que tem nota B deve cair então eles não conseguem se endividar e aqui falando muito rapidamente dos municípios em complemento ao que ela já havia falado dos estados a situação dos municípios é também parecida com a dos estados um tiquinho talvez melhor na média a receita dos municípios aqui por esse gráfico parece nas barras que ela não caiu não se afetou se a gente tira as capitais daqui vocês vão ver que ela está estagnada por um leve depréscimo isso aqui é o total da receita dos municípios mas além disso a questão mais importante é que a maior parte dos municípios a primeira receita é a cota parte do ICMS que é essa curva cinza depois a cota parte do FPM depois as transferências da educação Fundeb depois ISS e depois a transferência da saúde do SUS e depois disso IPTU então os municípios todos também sofrem com essa redução porque se o ICMS cai está caindo vai cair a cota parte do ICMS e vai cair depois também o ISS a maior parte dos municípios de pequeno médio porte eles são muito dependentes do FPM e em segundo plano do ICMS aqui como está juntando capitais fica o ICMS em primeiro plano o ISS é uma receita muito importante mas ela está mais concentrada nas cidades mais urbanas então ela não está em todo o território nacional mas justamente nas cidades mais urbanas são as mais atingidas pela pandemia então essa retração econômica que a gente vai sofrer como já está colocado pela Viva também vai atingir essas cidades o que eu quero chamar a atenção nesse gráfico é que assim como a principal receita dos estados é o ICMS e a gente tem muita dependência dessa cota parte para os municípios também a gente fez uma opção nesse país em cobrar muito pouco IPTU nos municípios então vocês podem ver que a receita de IPTU ela está lá em sexto lugar de importância nas receitas totais e ainda assim ela está concentrada nas capitais e alguns poucos municípios e por que que isso é importante porque no momento de crise se a gente tivesse uma receita maior de patrimônio a gente teria uma oscilação menor de arrecadação porque a gente não teria uma dependência tão grande de impostos associados ao consumo e a serviços que são super importantes mas no momento como esse são os primeiros a cair então o IPTU ele é um imposto importantíssimo nesse momento e eu ressalto gostaria de ressaltar isso porque eu tenho ouvido e visto alguma discussão de que os municípios deveriam isentar as pessoas do IPTU nesse momento e acho que isso tem que ser pensado de forma muito cuidadosa porque claro isentar IPTU de municípios de imóveis de baixo valor é uma coisa que até boa parte já é anistiado mas isentar IPTU indiscriminadamente sendo que boa parte dos imóveis que pagam IPTUs mais altos são de pessoas com recursos para pagar esses imóveis esse imposto não faz sentido porque é justamente a possibilidade de fazer frente a uma crise como essa vem de um imposto menos elástico que é o imposto do patrimônio então a gente tem no Brasil uma dependência de impostos sobre consumo de impostos indiretos que nos coloca em maior risco até na crise do que países que tem uma tributação mais calcada sobre patrimônio e renda progressiva que possa tributar pessoas com rendas mais altas mais ricos então essa é uma questão bem importante para se pensar no momento de crise e na situação dos entes subnacionais comentando então agora a situação que a Vilma traz do que acontece como é que os estados estão fazendo frente estados e municípios estão fazendo frente à pandemia e o que a União está fazendo eu queria chamar atenção então do que tem sido dialogado de possibilidades de repasse de recurso de complementação de recurso da União nesse momento quem tem quem está atuando na frente de atuação na saúde são principalmente os estados e os municípios principalmente os mais atingidos as capitais então o gasto investimento de despesas correntes e de capital nos estados e municípios ele aumenta fortemente nesse momento e ao mesmo tempo que a sua arrecadação cai tem todo o sentido a União repassar recurso para estados e municípios a análise do comitê de secretários de fazenda fez uma avaliação inicial de uma perda de arrecadação de 14 bilhões mensais mais ou menos seria o que 20% da arrecadação pelos números que a Vilma mostrou isso pode ser bem mais do que 20% a analisar a partir dos dados do Rio Grande do Sul então se fosse 14 bilhões em 10 meses a gente está falando de 140 bilhões de perda a Frente Nacional de Prefeitos está falando de uma necessidade de 29 bilhões que eles não esclarecem bem o período dá a entender que são 6 meses se a gente imaginar um período mais longo dessas dois entes municipais e estaduais a gente está falando de quase 200 bilhões de reais a negociação do plano Mansueto Light está sendo feita no sentido de que a União possa trabalhar um tipo de um seguro dessas receitas dessa arrecadação mensal de estados e municípios e aí vem a grande briga porque obviamente os estados que mais dependem de CMS Sul e Sudeste querem essa compensação assim como os municípios também essa compensação da arrecadação do ICMS e do ISS nesse período querem essa garantia de que a União vai fazer uma compensação tributária no valor da perda comparada com o que seria a receita de 2019 e a União não está querendo se comprometer com toda essa cooperação porque também ninguém sabe exatamente quanto vai ser isso o que eles querem fazer é uma transferência baseada no atendimento de pessoas afetadas pela pandemia nos estados e municípios e também não sabemos exatamente quanto custa então essa é uma briga complicada que está aí no âmbito do projeto de lei complementar 149 que fixa esse programa de apoio uma questão importante que ele traz é que ele além dessa discussão do seguro da compensação de receitas é a suspensão durante o período que estiver vigendo a pandemia do pagamento das dívidas de estados e municípios com a União na minha opinião isso faz todo sentido porque não adianta estados e municípios pagarem a dívida para a União se eles precisam receber dinheiro da própria União para atacar a saúde fazer o enfrentamento da pandemia e também ter recursos para assistência social e outros faz mais sentido fazer o encontro de contas suspende a dívida e a transferência pode ser menor porque a conta dá na mesma é uma chegada na União de recursos e a saída da União de transferências então suspender a dívida faz todo sentido reestruturar as operações de crédito que os estados e municípios faz sentido agora a grande dúvida eu concordo com a Vilma é da possibilidade de deixar solto estados e municípios sem endividarem para fazer frente à pandemia me parece que faz mais sentido um ente se endividar que seria a União e trabalhar com transferências estados e municípios para atendimento da pandemia porque a capacidade de endividamento como a gente viu da apresentação da Vilma de estados e principalmente dos municípios é muito distinta então se cada um for buscar operações de crédito se endividar buscando contra garantia da União você vai ter níveis muito distintos de endividamento como temos hoje isso vai se se afunilar não garantindo um atendimento econômico para todo o território e trazendo consequências muito duvidosas para daqui um ano ninguém sabe como é que vai ser a capacidade de pagamento daqui um ano desses estados e municípios porque a gente não sabe quando é que vai se dar a recuperação dessa receita então acho extremamente perigoso para as finanças subnacionais liberar que todo mundo aumente endividamento para atender a pandemia me parece mais racional que quem se endivide seja a União e os estados e municípios recebam transferência direta para dar conta dessas ações então suspende as atuais dívidas com a União e recebe recursos de seguro ou que não seja a totalidade do valor dos seus impostos mas que seja um recurso que eles consigam continuar garantindo as despesas correntes e mais aquilo que é necessário para a saúde e para a assistência e a União faz o controle do endividamento me parece mais são nesse momento faz mais sentido nesse momento fazer dessa forma essa discussão não está pacificada ainda está em aberto no Congresso como é que vai ficar esse contorno desse programa de apoio ao financiamento acho muito importante pensarmos nisso e por fim uma última questão que eu acho importante a gente dialogar é que a União tem discutido bastante congelamento de salários ou redução de salários essa é uma questão que tem que ser pensada também porque claro a despesa de pessoal é um grande problema para todas as esferas mas talvez acredito que se a gente conseguisse pensar nesse momento uma tributação mais progressiva sobre a renda algum tipo de contribuição sobre a renda a gente poderia ter um recurso garantido a mais transitório específico no período específico para dar conta da pandemia e incidindo sobre as sendas de maior valor o que indiretamente também acabaria reduzindo salários mas não só salários porque não me parece muito justo que só as contas de salários sejam afetadas e outras contas como ganhos de capital da pessoa física não sejam afetadas porque no Brasil isso hoje é isento de tributação então ao invés da gente discutir só salário ou discutir que rendas mais altas façam doações para a pandemia eu acho que o Estado deveria organizar a tributação a contribuição de recursos para atacar a pandemia lembrando que em todos os momentos de guerra historicamente são momentos em que você faz ajuste tributário de guerra de pandemias de epidemias são momentos que você faz ajuste tributário para dar conta do enfrentamento do problema então nada mais justo e talvez não seja não haja momento mais oportuno do que a gente discutir progressividade da renda nesse país e talvez até tributação de patrimônio que nos evitaria toda essa oscilação que a gente tem sobre consumo enfim eram esses pontos que eu gostaria de comentar Vilma, muito obrigada pela sua apresentação é muito rica em detalhes tem muitas coisas para a gente discutir mas é importante parar aqui para a gente poder abrir para a pergunta certo, Lorena? sim, sim, sim então primeiro eu quero começar agradecendo muito a Vilma e a Úrsula Vilma a apresentação foi muito detalhada e muito importante acho que várias pessoas já estão perguntando a apresentação nos slides vão ficar disponíveis então acho que sempre procuramos fazer após os seminários a gente sempre pedimos tem alguma recomendação de literatura eu coloquei o site da FGV do Ibre eu sei que a Úrsula tem publicado algumas coisas então vamos procurar sempre disponibilizar essas dicas de leitura e informações e dados porque acho que nada melhor do que a gente é um seminário para aprender e continuar aprendendo então vamos abrir para as perguntas e talvez o que poderíamos fazer sempre perguntamos para as pessoas que têm perguntas tem dois lugares no webinar que vocês podem fazer perguntas uma é no chat então quem quiser poderia colocar no chat e também dentro do webinar tem um botão embaixo na ferramenta horizontal que fala Q&A tanto clicando em Q&A ou no chat vocês podem fazer perguntas então não sei se alguém gostaria de começar perguntando eu tenho uma pergunta difícil não? porque é injusto quando vocês fazem uma apresentação super incrível e a gente não fala uma parte que fiquei um pouco em dúvida talvez para perguntar para o começo é e a parte internacional das alternativas então pensando eu estou pensando por exemplo no caso do estado de São Paulo ou do Rio empréstimos para o Banco Mundial empréstimos para o Fundo Humanitário temos se a gente está discutindo a situação dos estados e dos municípios no caso dos estados eles também conseguem com a aprovação do senado se endividar internacionalmente neste momento claro que não mas vocês tem algumas vocês gostariam de discutir isso ou tocar nesse assunto como parte da discussão então para o estado conseguir pegar empréstimo com o organismo multilateral ele precisa de garantia da união e para receber garantia da união ele precisa ter capacidade de pagamento e isso foi um pouco da inspiração da ideia do plano Mansueto fazer com que os estados melhorassem a sua capacidade de pagamento dando alguns empréstimos entrantes para que eles conseguissem pegar esses empréstimos em 2012 até 2014 houve uma lei que criou uma regra de excepcionalidade e que fez com que a união desse garantia para os nacionais mesmo que eles não tivessem capacidade de pagamento e aí deu no que deu agora nessa situação que a gente vê de desequilíbrio das unidades federativas eu não sei se na atual conjuntura dessa urgência esse seria o momento de criar uma nova regra de excepcionalidade então complementando eu concordo com a Vilma o que está acontecendo é que esse é um dos pedidos que está em cima da mesa no congresso os estados querem essa possibilidade de uma flexibilização e inclusive uma agilidade no trâmite da autorização do STN para esse endividamento internacional mas isso é complexo como eu tinha falado porque se esses estados se endividam agora e justamente os que tem maior capacidade de se endividar podem também daqui a pouco ter maior dificuldade de honrar esses compromissos eu não sei se é a melhor opção que cada estado possa ir atrás provavelmente São Paulo vai ter uma facilidade de conseguir contratação internacional que Roraima e Amazonas não vai ter então primeiro que tem uma questão de equidade que não é muito simples então se você libera cada um que se vire alguns estados vão conseguir e outros na maior parte não não é econômico e esse endividamento internacional é mais fácil que a União faça porque ela sim consegue controlar esse endividamento e daí equalizar os repasses eu acho que seria mais racional que a gente evitasse até porque Lorena e não sei se Vima concorda a gente está num momento de cegueira muito grande é um total ponto cego ninguém sabe a gente está olhando a cada semana o que está acontecendo ninguém sabe qual que vai ser o horizonte então abrir essa possibilidade agora eu acho extremamente arriscado sendo que a gente pode virar curva e se deparar de fato com uma crise de defôo estadual e aí a União tem que trazer de novo todas essas dívidas para o federal eu não sei se faz sentido eu acho que tem que ser muito criterioso agora e deveria concentrar o endividamento com a União e as transferências para os estados e municípios é a minha opinião mas enfim a gente está aí vendo que todo dia o debate está colocado e claro que vários estados como São Paulo como Santa Catarina como Rio vão pressionar para isso ok estão chovendo perguntas então não sei se aqui tem Fernando e o Luiz Pedro perguntando eu não sei se eu vou fazer as perguntas deles acho que não sei se alguém quer também fazer algum alguns comentários Fernando não sei mas primeiro vamos começar com o Fernando não o Fernando não o Luiz desculpa Luiz está perguntando se os dados que mostrou sobre a arrecadação no Rio Grande do Sul todas as UFs costumam abrir esses dados quase em tempo real então é normal a gente ter tanta informação qual é a velocidade da informação financeira dos estados que a gente vai ter neste momento e a transparência dessa informação estamos vendo em tempo real tem imprecisão igual que a gente está falando quando falamos de infecções e morte com o Covid que a gente sabe que tem um problema de o que está acontecendo e a oficialização desses dados para eles serem captados quanto do que a gente está vendo da informação oficial ela capta a magnitude da crise fiscal então os dados de governos estaduais eles têm uma defasagem muitos estados se comprometem só com aquilo que é obrigado pela lei de responsabilidade fiscal então são boletins bimestrais ou quadrimestrais o Rio está fazendo um esforço de divulgar todos os dias como todos os outros estados estão divulgando o boletim com dados de novos casos mortos etc e eles de vez em quando fazem esses estudos pontuais eles fizeram um sobre mercado fizeram esse sobre receita mas não é uma coisa que está sendo feita por todos os governos estaduais não tem sempre uma defasagem muito grande das informações dos subnacionais para a gente conseguir acompanhar em tempo real isso é até uma coisa que poderia mudar pelo menos no curto prazo uma questão muito importante para a gente ver nessa situação Lorena eu vi umas perguntas aqui sobre tributação posso responder? então vamos só primeiro vamos para quer organizar organize organize melhor não sei se você quer falar sobre isso do que a Vilma comentou sobre se a gente consegue em tempo real perceber o buraco então eu concordo com a Vilma é difícil porque você depende da publicação dos relatórios dos estados então eu acho o seguinte até talvez talvez alguém tenha perguntado isso se a gente não conseguir organizar um centro de controle de crise e esse centro de controle de crise deveria ser federal para fazer esse controle de tudo que está acontecendo no Brasil é muito difícil você ficar na dependência de uma negociação paralela com cada estado cada município então a única possibilidade de você ter uma visão melhor mais precisa mais assídua seria ter um gabinete de crise é o momento de criar um gabinete de crise gente tem que ter um controle o gestor da crise e o gestor da crise só pode num federalismo só pode ser o governo federal que é quem tem os instrumentos financeiros instrumentos fiscais instrumentos de informação para fazer esse controle talvez daí se tivesse isso como imposição a gente conseguisse ter dados mais assíduos da mesma forma que o Ministério da Saúde tem que controlar o número de casos e é ele que dá a informação oficial do Brasil a gente teria que ter um controle de crise no Ministério da Economia de ter total controle da situação fiscal dos estados e municípios para atender esse momento mas não vejo essa iniciativa acontecendo pelo menos no curto prazo infelizmente isso até responde uma das perguntas sobre a questão da sobreposição de medidas que foi colocada porque você não tem uma articulação uma centralidade dessas questões e isso acaba sendo cada um faz de um jeito e aí gera essa questão da ineficiência até do gasto sim então vamos procurar como tem muitos cientistas políticos no pedaço uma das coisas que a gente sempre se interessa é o que o Fernando está perguntando se há espaço político neste momento desta guerra como estamos falando que é uma guerra sobre a taxação progressiva e essa é a pergunta do Fernando que está perguntando se vocês acham que os policy makers considerariam esse debate neste momento e acho que houve outras perguntas eu vou só procurar ver se eu acho que outro aluno perguntou outro participante desculpa perguntou o Daniel sobre a taxação de grandes fortunas e a viabilidade disso para levantar recursos então eu não sei se vocês é normal que durante uma guerra você tributa então normalmente guerras são períodos de aumento em tributação e o que vocês pensam disso politicamente é o custo disso então eu eu vejo que há uma inclinação um pouco maior do legislativo para isso do congresso para algum tipo de taxação progressiva não vejo isso por parte do executivo então não sei se a gente conseguiria chegar num consenso para isso eu acho que depende de ter pressão de todos os lados e talvez do tamanho da recessão que a gente vem a ter porque a depender da situação isso pode virar uma possibilidade muito mais concreta do que era por exemplo o ano passado hoje a gente já discute isso mais que se não se discutia e talvez daqui um mês cada vez mais a pressão aumente e a pressão sobre pessoas com mais renda com mais patrimônio aumenta então acho muito difícil ainda infelizmente ainda é muito difícil mas eu não descarto a possibilidade do congresso chegar em algum tipo de acordo em que isso entre mais acho que sobre rendas ou ganho de capital do que sobre patrimônio uma pergunta que eu vi é que se isso não corre o risco de criar uma contribuição você não corre o risco de você criar isso e isso e se perder em vez de ir para a saúde e ir para qualquer outro canto a CPM que isso foi o caso da CPMF vocês lembram criou para a saúde e não foi a gente pode com certeza dizer Vilma me complete se você puder que as formas de controle criadas pela STN SOF hoje para você saber exatamente de onde vem a fonte para onde vai a classificação por fontes hoje é muitíssimo melhor do que há dez anos então a gente tem total condição de controlar essa entrada de recurso e para onde ela vai por município por tipo de despesa detalhadamente então não é falta de instrumentos para isso dá para fazer e dá para controlar claro o grande desafio é político eu concordo só enfatizando você falou essa questão do controle das finanças subnacionais tem um ponto na lei de responsabilidade fiscal que eu gosto sempre de lembrar é que a lei de responsabilidade fiscal previa a criação de um contexto fiscal justamente para harmonizar as contas dos governos subnacionais trazer transparência e tudo isso e desde a lei de responsabilidade até hoje você não tem esse conselho e isso nesse momento até de desarticulação e sobreposição de medidas e tudo mais eu acho que ter um conselho único que pudesse que tratasse um pouco dessas questões federativas de uma forma um pouco mais unificada ajudaria grandemente ainda mais nessa situação que a gente está tendo que ter ações de forma muito rápida muito imediata e muitas das vezes vai na direção todo mundo corre para o mesmo lado e você não tem essa coordenação sim como você é de Rio o lindo de fazer isso temos que agradecer a pandemia porque a gente nunca conversava tanto com nossos colegas no resto do Brasil como a pandemia nos está trazendo mais mais juntos então uma pergunta que está perguntando o Thiago está perguntando sou aluno de doutorado da Federal do Rio de Janeiro e servidor da Registração de Educação do Rio nosso estado está em uma situação muito difícil e além disso somos um dos epicentros da Covid como considerar esses dois problemas sem que ocorra a falência total do estado então vamos isso é uma coisa em geral importante temos uma alta probabilidade de vários estados falir existe a necessidade da União socorrer esses estados eventualmente eu tenho dificuldade de especular sobre o futuro até porque você tem uma situação de curto prazo que está exigindo gastos mais efetivos e são gastos que não vão ser perenes são gastos próprios para essa crise atual assim como a queda da receita também não vai ser perene a gente tem que discutir a velocidade de recuperação disso então você tem necessidade da União auxiliar e ajudar os governos subnacionais para poder enfrentar tudo isso mas eu não conseguiria especular muito bem sobre o futuro até porque a gente precisa entender como que vai ser a recuperação num cenário pós-isolamento social e isso vai ser determinante para a situação fiscal dos governos porque vai depender da recuperação de receita da capacidade de geração de emprego e renda e isso tudo vai afetar a economia local de uma forma que pode piorar ainda mais agravar ainda mais a situação e exigir mais esforços do governo federal em ajudar ou socorrer esses governos locais Enfim eu reforço aqui as palavras da Vilma porque a gente não sabe qual é o tamanho e o prazo dessa crise para saber qual vai ser o impacto disso o que eu acho que é certo líquido e certo é que haverá um aumento de endividamento nacional isso acho que não é discutido a gente não estava com um endividamento tão calamitoso que não pudesse aumentar enfim então a gente vai ter que aumentar esse endividamento com cuidado pensando como fazer isso se tiver associação de outras medidas como de tributação você pode não alargar tanto a tributação o endividamento dividir isso com outras formas de financiamento mas eu acho é inexorável que haja um alagamento desse endividamento para poder socorrer estados e municípios o Rio de Janeiro nessa situação não tem como sair da crise sozinho o estado é impossível então e ele inclusive está no programa de refinanciamento de ajuste com a União já estava antes vai ter que ser socorrido nesse momento não tem outra alternativa comparativamente com outros países acho que os montantes que estão sendo colocados pela União para socorro são até bem menores Estados Unidos França Reino Unido todos eles estão liberando montantes muito mais expressivos para dar conta da pandemia do que nós e a gente ainda não sabe qual vai ser a extensão aqui porque a inclinação da curva ainda não veio na totalidade dos casos sim a gente tem um levantamento no observatório de política fiscal que faz essa comparação do que o Brasil está fazendo em relação a outros países então na parte de crédito fiscal o valor é um pouco baixo comparado a alguns outros países mas na parte de programas governamentais o valor é relativamente comparável está até um pouquinho acima do que os Estados Unidos tem feito está um pouquinho abaixo da Alemanha mas está na média dos outros países tem uma diferença entre o anúncio e a efetiva liberação tem isso também a gente está ainda mais no anúncio tem o anúncio e tem também a questão das estimativas por exemplo o governo lançou um programa de seguro antidesemprego que você tem uma incerteza muito grande sobre a adesão então o governo está lá estimando que vai gastar 51 bilhões de reais com esse programa mas se você tiver uma baixa adesão ao programa o gasto é muito menor e você tem esse risco de fato por conta das condições que são colocadas nas regras do programa Vilma tem pessoas pedindo o link onde está essa comparação internacional está no site do Híbrido não é isso? Sim no Observatório de Política Fiscal a Lorena colocou no chat eu posso enviar de novo vou colocar aqui então talvez isso é uma coisa que eu acho interessante pensar onde estamos nesse momento no momento da pandemia é um momento de muita incerteza então a gente realmente não sabemos mesmo comparando com outros países é muito difícil porque o período no qual nós estamos é muito cedo ainda para ter uma ideia exatamente como vocês estavam colocando a magnitude do que vai acontecer em breve se não conseguimos responder então vamos só algumas perguntas acho que uma das perguntas que foi levantada discutida que eu vi aqui algumas perguntas é sobre essa questão da sobreposição então só para entender mais esse problema o problema que pode ser que o governo federal está financiando enfatizando por exemplo financiar direcionando os recursos para o mesmo lugar que os estados e os municípios e tem alguns lugares que ninguém está atento e que vão ficar desatendidos esse é um dos problemas quais são formas práticas que poderíamos como gestores públicos como quem estuda finanças públicas o que pode ser feito para evitar ou diminuir esse problema quer falar enfim ia comentar o que a Vilma já falou enfim na ausência de um gabinete de crise que pudesse concentrar isso eu acho que cabe a nós por exemplo da academia com sociedade civil ter esse monitoramento muito claro então as iniciativas como a do Ibre e agora algumas que estão acontecendo na USP também de tentar ter um monitoramento nacional de todas essas iniciativas para saber o que está sendo sobreposto é a única possibilidade seria maravilhoso se todo mundo concentrasse esforços para uma muito robusta em que todo mundo conseguisse saber bem se eu entrar ali naquele observatório ele mapeou e contatou todos os colegas que trabalham com essa questão de políticas públicas gestão públicas de assistência e saúde e o observatório lá do Ibre concentra todas as informações todo mundo vai olhar para lá toda segunda-feira para saber o que está sendo feito em cada estado e nos principais municípios na questão da assistência social na questão da saúde na questão de educação enfim seria ótimo eu não sei se a gente tem essa capacidade de coordenação de autorregulação entre sociedade civil academia e o terceiro setor para fazer isso mas seria a possibilidade eu repito o ideal e o racional seria um controle da menina de crise desde o governo federal não havendo teríamos que tentar nos autorregular para fazer essa consolidação de informações e essa consolidação de informações repercutir claro para governos de estados e municípios porque não adianta fazer isso e os governos ignorarem isso e cada um continuar fazendo de forma sobreposta então se governos também quisessem dialogar num encontro de informações para saber o que está sendo feito eu vejo uma série de iniciativas como a Lula falou de municípios que estão lá reforçando transferência de renda a pessoas que é aquilo que a União já começou a fazer eles também já estão fazendo Salvador alguns municípios do sul e não sei se estão tendo a mesma eficiência para pensar os leitos hospitalares então talvez se já resolver a questão da assistência seria melhor usar o dinheiro para resolver a questão dos leitos ou para resolver a questão de reposição de profissionais da saúde que a gente vai ter problema muito em breve a gente já tem estados com 25% do contingente afastado por infecção se a gente não tiver um contingente para repor como é que a gente vai tratar isso até agosto então tem que pensar problemas antecipar problemas e organizar de fato esse recurso para todo mundo incidir no mesmo local mas você quer comentar concordo não concordo plenamente e é isso esse é um pouco até do que a gente já tem falado acho que a gente está tentando criando esse esforço individual as instituições tentar colaborar para o debate com esses levantamentos porque você tem essa falta de coordenação de fato e isso tem até pelos levantamentos a gente consegue ver que isso tem atrapalhado e tem gerado uma sobreposição uma concentração de direcionamento de políticas que nem sempre é tão eficiente nem não deve ser tão eficiente quanto seria feito se fosse feito centralizada e mais dialogada sim eu achei que esse ponto que falou a Úrsula é muito interessante para pensar os trade-offs não? que os governos municipais com pouca informação eles estão empreendendo programas que tem vai inviabilizar fazer outras respostas e os estados também então quando se comprometa os recursos hoje para certas iniciativas isso quer dizer que esses recursos estão comprometidos nesses programas e não podemos vamos precisar de outras fontes para os problemas que a Úrsula estava levantando então começamos a enxergar a magnitude do problema na prática eu vamos aproveitar algumas pessoas que estavam perguntando aqui Moacir está perguntando quais são as possibilidades de uma reforma federativa que aumente a autonomia dos estados como consequência da crise do covid dada a fragilidade organizativa de gestão Bolsonaro no plano federal então isso é o que um pouco a gente estávamos falando os estados a gente até estava falando a um nível internacional tem um risco muito grande num momento tão grave de cada unidade da federação pensar em seu estado o que vocês pensam sobre esse problema eu acho que o que está acontecendo na prática é se rearranjo federativo de governadores tomando a frente e tomando decisões cada um no seu estado às vezes até eles têm coordenado tentado coordenar algumas vozes dissonantes mas por exemplo na questão do isolamento eles se coordenaram para todo mundo determinar então na prática tem havido esse ajuste federativo eu não vejo a possibilidade nesse momento de discutir nenhuma reforma federativa não haverá mas acho sim que estados e municípios tendem a se autogerir e a tomar decisões independente do governo federal é o que tem acontecido e a continuar essa postura do governo federal acho que deve acirrar esse movimento agora o limite desse movimento é o limite da dependência financeira então eu não sei posso estar aqui equivocada mas me parece um pouco que a ação recente de Minas Gerais em afrouxar isolamento tem uma certa relação com uma dependência que Minas tem de uma negociação com o governo federal a situação fiscal e de endividamento de Minas como a Vilma colocou é bastante grave então brigar com o governo federal não é muito interessante para Minas nesse momento assim como para outros estados e talvez aí também é dependendo de cada governador então os estados vão em frente contradizendo o governo federal até o limite da necessidade de transferência de apoio financeiro é uma situação muito estranha assim que há uma necessidade de enfrentamento ali de uma coordenação para a questão do isolamento mas há uma necessidade de entrar em acordo e o Congresso Nacional resolve isso ou eles vão ter que negociar com o Ministério da Economia e com o presidente Ok Cláudia não sei se você quer fazer a pergunta para eles ou você quer que a gente leia Oi Cláudia Oi tudo bom eu ainda estou meio perdida aqui nessas ferramentas vocês estão me ouvindo? Ah sim na verdade a minha pergunta que é uma coisa que eu discuto muito com os alunos que infelizmente a gente ainda se depara na administração pública enquanto política então muitas vezes as decisões políticas elas influenciam a tomada de decisão no setor público as saídas que vocês colocaram eu agradeço muito foi muito interessante o seminário as informações que vocês trouxeram mas como saída vocês falaram inclusive na redução ou na tributação na verdade sobre grandes fortunas por exemplo o que a gente tem visto é justamente o contrário desse governo federal ele vem colocando todas as contas na classe trabalhadora então diante desse posicionamento do governo acho muito difícil talvez essas iniciativas terem sucesso hoje no Brasil e eu não não vejo com muito bons olhos o legislativo então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa tensão né entre política e gestão pública num momento tão difícil né que o Brasil vem enfrentando e talvez só para a Milena Milena você também não sei se Milena você tem uma pergunta complementar não sei se você quer fazer essa pergunta Milena? acho que ela está entrando ok a gente pode ler também sim se eu consigo conciliar se eu posso medir com essa projeção então Milena pergunta assim vejo que há um corpo técnico na gestão pública muito preocupado em pensar soluções para o momento seguinte da pandemia em termos de recuperação social e econômica vocês acreditam que seja possível conciliar as respostas imediatas no campo da saúde e de certa forma também de outras áreas com essa projeção de médio e longo prazo dada a instabilidade econômica que vocês apontam os municípios e estados têm capacidade e condição de estabelecer planos de ação de recuperação olha eu acho enfim posso começar respondendo falando da pergunta da Cláudia pode infelizmente Cláudia também acho muito difícil como eu falei ainda é muito difícil essa questão da tributação seria uma possibilidade se o governo não quisesse aprofundar tanto endividamento mas acho que nessa situação o que vai acontecer é sim endividamento aumento de endividamento para dar conta da situação mas também uma precarização de ações porque no sentido de que não haja receita para dar conta você vai precarizar o atendimento de outras coisas que não sejam emergenciais e é possível que haja atrasos salariais é possível que haja congelamento salariais também então essa reação é bem possível talvez a gente possa dizer que é bem mais provável do que qualquer iniciativa tributária para compensar então a atuação pelo lado do endividamento e a ação pelo lado de uma precarização de atendimentos não diretamente na saúde esses vão ter que ser atendidos mas você pode precarizar outras áreas para aumentar o atendimento na saúde e essas outras áreas vão ficar esperando o momento que passar isso para poder voltar a ser atendidas então para-se todo e qualquer investimento ou qualquer outro serviço que não seja emergencial essencial e precariza-se reduz-se para dar conta daquilo já que você não está fazendo outra questão e aí juntando com a pergunta da Milena o que eu acho que deve acontecer é que nesse momento é muito difícil para quem está vivendo ali nos estados e municípios sem saber o dia de amanhã acompanhando só ali a perda fazer plano de recuperação porque não sabe quando vai parar então acho muito difícil que estados e municípios pensem nisso talvez dentro do ministério da economia comece a haver alguma especulação algum sentido de pensar como é que a gente vai poder caminhar para sair disso deveriam estar pensando disso como é que os estados e municípios vão ter que ser atendidos como a gente sai dessa situação também para eles é difícil porque fazer essa projeção é complexa mas se alguém pode pensar em plano de recuperação é secretaria do tesouro nacional secretaria de orçamento federal banco central enfim são o núcleo do ministério da economia que pensa as políticas econômicas tributárias monetárias daqui para frente não acho que os estados e municípios vão dar conta de fazer isso agora não acho muito difícil até porque a emergência é tão grande que deve tirar do eixo tudo mais na gestão pública para tentar resolver o atendimento tem muitos estados quase já no limite do atendimento do SUS então é uma situação bem complicada é só complementando essa questão da da colocação da Milene tem Milena desculpa tem muita coisa tem algumas coisas que o governo está fazendo já pensando um pouco só nesse período de curtíssimo prazo que é a questão do isolamento social mas como que ficaria a situação depois a questão é que a incerteza econômica gera uma fragilidade de adoção dessas políticas uma delas é a que eu já coloquei anteriormente é a questão do seguro anti-desemprego o governo está criando uma compensação para as empresas não demitirem agora durante esse período de isolamento social reduzir salários ou suspender contratos de trabalho temporariamente mas a empresa tem que se comprometer que após esse período de isolamento social aquela pessoa não vai perder seu emprego durante igual período em que ficou no programa então essa incerteza no pós-isolamento social pós-período de pandemia assim pensando que isso vai ser solucionado nos próximos meses a gente não tem muita clareza de quanto tempo isso vai durar como que isso vai afetar e aí a empresa principalmente aquela pequena e média empresa fica naquela insegurança eu demito o funcionário hoje ou eu faço adesão ao programa e depois eu tenho que me comprometer num cenário que eu nem sei se a minha empresa vai sobreviver então são algumas medidas que estão sendo pensadas não só para o curtíssimo prazo mas para um período pós isolamento mas que a gente ainda tem algumas incertezas até mesmo para conseguir fazer projeções de como isso vai se comportar então a gente tem que ver primeiro a questão da resposta desses programas de governo de curtíssimo prazo esse programa do segurante de desemprego eu acho que é uma medida que pensa não só nesse período de dois três meses mas pensa um pouquinho mais à frente e eu acho que a adesão a esse programa pode trazer um indicativo de como que estão vendo de como as empresas estão vendo essa situação mas a gente ainda não sabe muito como que está sendo a adesão porque começou agora ok Milena eu espero que respondimos eu procurei fazer você falar mas por algum motivo o microfone não ah sim conseguiu tá dando certo conseguiu sim sim a gente tá ouvindo agora não quero agradecer na verdade a minha pergunta vem na verdade de um anseio pessoal porque eu sou eu trabalho atualmente na prefeitura de Osasco em São Paulo e eu trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão tem um cargo comissionado lá e eu sinto que a gente tem sido de certa forma instigado a pensar essas soluções e de certa forma é também uma angústia mesmo que você recorra a todo o arcabouço teórico enfim aos grupos de discussão de debate eu acho que tem uma certa angústia porque justamente acho que a sensação é de que exige muitos esforços para esse momento presente quer dizer para resolver as medidas enfim as ações no campo da saúde para dar conta das respostas imediatas para a pandemia mas ao mesmo tempo é essa sensação de que tem uma coisa que vem seguinte que pode ser até pior em termos de enfim de como isso vai afetar socialmente economicamente a gente tem sente ler ver muita notícia de previsões muito ruins nesse sentido e eu acho que alguns e aí eu falando pelo meu trabalho eu sinto que a gente fica muito tensionado a querer dar alguma resposta para isso já tentar prever alguma coisa ter alguma ideia mas ao mesmo tempo parece que a gente fica numa sinuca porque não tem muita vazão mesmo dada a situação atual presente que é muito grave desgastante e politicamente muito conflituosa com o governo federal sim vamos procurar Fernando Cury que é aluno nosso do programa de ciência política Fernando eu coloquei teu microfone em vivo se você pode fazer tua pergunta olá pessoal estão me ouvindo? sim obrigado obrigado professora Lorena agradeço também a Úrsula e a Vilma pela exposição foi muito bom muito esclarecedor e a minha pergunta é a seguinte eu tenho alguns artigos que eu tenho lido sobre o plano Mansueto não é minha especialidade eu sou economista e sou mais curioso tento entender esses debates sobre tributação mas eu tenho visto um argumento de que com nesse cenário de crise com a união se propondo e se colocando como fiadora cobrindo a queda de receita de estados e municípios isso acabaria por criar incentivos aos entes subnacionais aos estados e municípios a considerarem isenções e fazendo com que se dispare os gastos e o déficit eu queria a minha pergunta era mais no sentido de tentar entender se esse argumento faz sentido se de fato essa compensação que seria dada pela união ela levaria esses incentivos negativos esses incentivos que só dificultariam uma recuperação posterior e também perguntar como que isso está no texto que foi aprovado na câmara como que aparece essa questão de como funcionaria a arrecadação alguns autores que eu alguns articulistas desses que eu li eles diziam que uma forma de evitar esses incentivos seria estabelecer um valor fixo de compensação ou é isso obrigado pela oportunidade então Fernando adiantando aqui a resposta essa questão ainda está em negociação porque a câmara andou com algumas propostas isso não está pacificado isso vai ter discussão no senado tem uma briga justamente entre se define um valor fixo em função ou um valor ponderado por número de atendidos ou se coloca um valor em função da perda de CMS ou da perda do ISS o governo federal não quer de jeito nenhum deixar esse valor em aberto e uma das alegações é essa de que você pode deixar esse aberto como um cheque em branco para os estados mais ricos e isso depois virá uma farra fiscal acredito que se você estabelece limite e se você consegue estabelecer e controle de onde vai o uso disso você consegue estabelecer um controle das despesas isso seria possível de controlar por exemplo impedir qualquer tipo de isenção fiscal neste momento qualquer tipo de anistia de renúncia e controle dos gastos e ver o que os estados e municípios estão fazendo com suas despesas sejam as despesas correntes fundamentalmente contratos pessoal ou seja qualquer tipo de investimento esteja fazendo com isso é possível controlar mas claro isso é complexo e dá trabalho você repassar um valor fixo que vá diretamente para uma conta de saúde ou de assistência é muito mais fácil o controle a briga vai ser grande porque não sei se você ficou claro ali estados do sul e do sudeste tem um valor alto de CMS e eles vão perder muito nesse período então para eles um valor fixo que vá sem controle dessa perda da arrecadação não vai atender como é que vai ficar essa discussão vai depender muito da articulação ali do Maia e do Alcolumbre no Congresso para fechar essa questão acho que não faz sentido o plano Mansueto como foi pensado agora que é obrigar todo o ajuste fiscal de despesas saldo dos estados e municípios nesse momento de atuação na pandemia isso tem que ser pensado assim como uma reforma tributária ampla tem que ser pensado no momento mais para frente que a gente esteja fora da emergência mas também claro tem que criar algum tipo de amarra para que não vire uma farra fiscal se repassar dinheiro para os estados e os estados isentarem empresas de pagamento de imposto não faz sentido mas acho que tem mecanismos de controle que podem ser usados para isso não sei qual a opinião da Vilma aí nesse sentido eu concordo eu só acho que essa questão do plano Mansueto ele teve muita modificação no texto em relação a ideia original nem é mais não é mais é outra coisa qualquer outra coisa então assim a ideia original do plano era mesmo possibilitar os estados recuperarem suas receitas melhorarem sua condição fiscal e hoje o objetivo é basicamente tentar prover recursos para que eles consigam lidar de frente com essa questão da pandemia e aí você liberar recursos para governo estadual municipal como colocado pela Úrsula sem um controle sem uma uma contrapartida ou uma regra algum compromisso que esteja bem claro e bem objetivo é de fato um problema porque você pode gerar todas essas questões que você mesmo colocou então eu acho que tem que ser melhor pensado eu acho que primeiro tem que parar de chamar esse plano de plano mansueto porque isso perdeu totalmente a essência da ideia original do texto e de fato você precisa criar um controle melhor para que esse recurso seja usado de forma eficiente é isso então só porque temos estamos já chegando no limite não procuramos colocar duas horas intensas de discussão mas eu sei que Vilma e a Úrsula tem que voltar a vida agora familiar profissional essas coisas não então vamos eu quero agradecer imensamente a Vilma e a Úrsula eu queria aproveitar também eu sei que houve outras perguntas então vamos disponibilizar as informações a gravação e acho que foi uma excelente discussão que temos ainda vamos continuar tendo eu queria aproveitar para avisar criamos uma rede de pesquisa solidária que a Vilma e a Úrsula já estão sabendo dessa rede uma rede de pesquisa solidária em políticas públicas e sociedade com várias instituições várias instituições parceiras o Cebrape o CEN aqui em São Paulo estamos trabalhando com o INCOR com o INCT então uma das questões que a gente falou muito hoje foi o fato de querer procurar é um momento de guerra é um momento que as ciências sociais conseguem ajudar consegue ser solidária e apontar com dados e com evidência auxiliar governos auxiliar a sociedade então vamos procurar também com essa iniciativa fortalecer mais nosso trabalho coletivo uma das coisas mais lindas da pandemia é esse espírito coletivo de trabalhar juntos e de compartilhar conhecimento para enfrentar a pandemia e para salvar vidas então vamos vamos divulgar isso em breve e acho que a Vilma e a Úrsula são super parceiras dessa iniciativa e a gente espera fazer muitas coisas juntas com elas no futuro nas coisas que estamos fazendo para procurar mapear os governos estaduais os governos municipais entender melhor as consequências também eu quero aproveitar só para avisar que não esqueçam quinta-feira a gente vai discutir uma experiência muito única acho que tem poucas universidades e programas que estão conseguindo contato com a China e foi super importante a gente conseguir um pesquisador que está vivendo a pandemia tem trabalhado pesquisa de campo está trabalhando com as pessoas com 4 mil pessoas respondendo as pesquisas de opinião pública então vai ser um aprendizado muito importante para nos ajudar lembrando que estamos no início do que aconteceu na China então estamos em um momento de enfrentar uma crise muito, muito mais séria do que está neste momento em breve e que a gente tem muito a aprender da experiência de outros países como enfrentaram e o tipo de levantamentos que ele nos vai trazer então convido todo mundo e relacionado ao tema de hoje a gente ter na próxima terça uma conversa que vai ser super interessante com duas pesquisadoras também uma aqui da Federal da ABC a Maria Levi e a Marta Mendes que eu vou esquecendo da universidade neste momento de não dormir e estar nervosa mas está você lembra Púrsula? Não agora também não ok mas assim vamos continuar com os seminários vamos continuar divulgando as pesquisas compartilhar os dados Federal de Juiz de Fora estão dizendo aqui Federal de Juiz de Fora desculpa que está fazendo um trabalho maravilhoso trazendo casos de estudo sobre diferentes experiências municipais então a gente vai continuar essas discussões então todo mundo está convidado o departamento sempre está colocando os links do webinar e esperamos muito que todo mundo continue participando e ajudando a divulgar os trabalhos das pesquisadoras e os pesquisadores que participam Obrigado a todo mundo Boa noite Obrigada Obrigada Lorena Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente nessa discussão muito legal Vilma Obrigada Muito obrigada Vilma Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau